Faz 25 minutos que eu saí do café. Dá uma olhadinha no céu! Cara, olha a cor! Eu não vejo um céu azul assim já faz, sei lá, umas duas semanas mais ou menos. Aqui foi a primeira rua que eu morei em 2013, chama Green Street, tem uma igreja com um parque de diversões aqui e eu morava naquele prédio, eu morei nessa janelinha aqui ó. Bons tempos, aproveitar e mandar um abraço pro Brito, pro Cezão, pro Gustavo e pro Henrique, que foram pessoas que me ajudaram bastante aí nos meus primeiros dias. Acabei de conhecer mais uma escola, confessar que estou bem satisfeito, assim, bem feliz com a escola. É uma escola muito boa. Eles, pela estrutura deles, é muito boa, só que é uma escola menor. É uma escola que tem capacidade pra 200 alunos. E é o perfil que a Enjoy gosta de trabalhar, assim, escolas com capacidade menores, justamente pro aluno ter um atendimento mais individual, né? Que tenha, assim, um ambiente mais familiar. E eles oferecem várias atividades sociais pra ajudar no inglês. Vários passeios, aulas de conversação, coisas assim, extracurriculares, né? E isso conta muito também na hora de a gente fechar alguma coisa. Então, assim, estou muito satisfeito. Não ficou de me mandar aí um contrato e agora vamos ver como é que vai ser. Agora vamos procurar aí mais alguma escola. Bom, acabei de visitar mais uma escola. Uma escola muito organizada, pessoa acessível. E ela indicou esse restaurante aqui que tá atrás de mim pra almoçar. Então, vamos ver. Comida brasileira tem mais do que aproveitar, né? Saudade desse clima meio paulistano. Barulho. Pessoas correndo, se esbarrando. Às vezes dá saudade, né? Não sempre. Já andei muito nessa rua aqui. Arnel Street. Aqui onde tem, vamos dizer, a comunidade dos brazucas, né? Onde a galera... É, mora assim a maioria do pessoal. É bem Dublin 1, é bem no centro. Tem várias escolas, tem os três supermercados. Enfim, tem cinema. Então... É muito comum aqui você vai nos lugares e escutar português. Bastante. Brasileiro Jiu Jitsu. Uma coisa que eu gosto bastante em Dublin é isso. Tudo bem, a cidade é caótica. Cheia de gente, trânsito, barulho. Mas em todos os bairros tem um parquinho assim. Então... Né? Pelo menos pra dar uma balanceada. Às vezes você tá estressado, você vem aqui. Você consegue ouvir passarinho. Tudo bem, vai continuar o barulho de carro. Essa coisa vem pelo menos pra você ver verde. Isso é bacana de Dublin. Tem verde. Bom, essa caçada de escolas é justamente o porquê a Angel Intercâmbio tinha parceria com apenas três escolas aqui em Dublin. Uma delas é a escola que a Annie estudou, que é a Língua Viva Century, que foi votada por quatro vezes consecutivas, a melhor escola da Europa. Uma escola tem um preço muito bom. E... Mas mesmo assim, com a crise do mercado, crise do real, essas coisas todas, algumas pessoas não tinham condições de estudar em uma escola de, sei lá, 3 mil euros, por exemplo. Entendeu? Então nós estamos... Nós aguardávamos sair a lista do ILIP, onde iam ter todas as escolas que poderiam exercer com a função e poder fornecer visto aos estudantes brasileiros. Então a gente processa a lista, a lista saiu e agora a gente tá indo conhecer pessoalmente as escolas. Porque a gente tem... A Enjoy trabalha com um certo perfil de escolas. Então não é qualquer escola que a gente gostaria de trabalhar. Não adianta ter só o preço. Entendeu o que eu tô querendo dizer? A escola tem que ter um atendimento personalizado, a escola tem que ter um sistema de ensino interessante, tem que ter atividades sociais, o aluno tem que falar inglês, ele não pode ficar só com o brasileiro. A gente entende que as escolas mais em conta são as escolas que tem aí mais de 50 vezes quase 100% de brasileiros. Mas alguns alunos, algumas pessoas no Brasil querem vir de um jeito ou de outro. Se tiver brasileiro ou não, eles querem uma escola que às vezes a pessoa tem uma quantidade limite pra pagar. Então é isso que a gente tá procurando. Unir custo versus benefício. Cheers. Finalmente achei um café de 2 euros. E bom ainda. Lugarzinho interessante, hein? Gostei. Tem um pub também embaixo. É, Dublin é grande. Tem que andar muito pra conhecer tudo ainda. Muito, muito. As pernas tão doendo, ainda tem mais 5 escolas. Não tem como não parar aqui. Ok, obrigado. Eu só esqueci a minha mochila no café. Com tudo lá dentro. Só isso. Só mochila com laptop, lente, tudo. Tem um pub. Tomara que ninguém tenha pego ainda. Tem um pub. Tem um pub. Uma vez... Eu perdi 100 reais no Brasil. 100 reais. Deixei cair uma nota de 100 reais em algum lugar que eu não sabia onde. Depois de, sei lá, 24, 36, umas 40 horas mais ou menos. Chega a Anny entrando em casa com uma nota de 100 reais na mão Aí eu falei, tava no carro? Ela não Tava na frente de casa Na calçada Sério, não tô brincando Tudo bem, era tipo, tinha uns matinhos na calçada assim Ele caiu bem no meio dos matinhos Mas estava visível pra qualquer um ver Tem mais uma engraçada Essa semana, na segunda-feira Eu tinha alguns compromissos no centro de Gal e fui de bike E deixei cair do bolso da jaqueta Um iPhone 6 Esse cara aqui Deixei cair do bolso do celular No meio da rua No meio da rua Na água E eu tava de bike E eu não vi E fui embora Aí eu entrei na loja da Vodafone Onde é a operadora do meu celular Porque o 4G não tava mais funcionando Eu queria saber lá o que que era Entrei na loja Cadê o celular? Volta eu fazendo todo o percurso De bike Seis quarteirões eu rodei Procurando o celular E aí eu vi de longe Ele caído no chão Assim ó De cara pra baixo Enfiado na poça de água E uma mulher pegando Eu gritei de longe There's a phone My phone It's yours Yes Tava lá o iPhone Intacto Nenhum risquinho na tela Funcionando normalmente E tinha uma lente Que eu uso de vez em quando Pra bater foto Que tava plugada nele O carro passou por cima da lente Ele só destampou a lente Que tinha uma capinha Não quebrou a lente E não quebrou O iPhone Eu tenho sorte Eu tenho sorte Última escola do dia Vai Poxa Tô aguentando mais não Muito caro Isso aqui não vale a pena não É Agora Chega Fiz as contas de quanto eu andei Hoje Deu mais ou menos 23 quilômetros E mais um quilômetro Correndo atrás da mochila Então vou parar Comer alguma coisa E começamos amanhã de novo Eu não tô acreditando Até agora Que eu esqueci a mochila No café Foi quase meia hora E a mochila tava lá Acho que eu tenho muita sorte mesmo Essa lente que tá na câmera Que eu tô filmando essa lente aqui agora É uma Canon 1755 2.8 Uma lente muito boa pro escuro Tava na mochila Me custou 900 euros Essa aqui tava na câmera Então não conta Não Pera aí A câmera tava na minha mão Aqui Eu tenho uma Sigma 30 milímetros 1.4 de abertura Que me custou 400 euros É Aqui Eu tenho um MacBook Pro Que me custou 1900 euros Aí tinha O resto era só besteira Deixei muita coisa em casa Lógico Eu não vou ficar carregando tudo Mas eu quase Perdi Pelo menos Uns 2 mil euros Nessa brincadeira Tive muita sorte